Chacina deixa quatro mortos em São Paulo Uma das vítimas era foragida da justiça e fazia parte de uma facção criminosa Comissão da Assembleia Legislativa denuncia o governador do Rio a ONU por recorde de mortes e ações policiais Empresário acusa seguranças de uma casa noturna em São Paulo de agredi-la Eu comecei a levar muitos golpes na cabeça, nessa região da cabeça A casa noturna responde a processos e inquéritos com acusações graves de preconceito e racismo O presidente Jair Bolsonaro assina decreto que permite o transporte de arma carregada por colecionadores, atiradores esportivos e caçadores Ministro da Educação comete gafe durante audiência no Senado ao trocar nome de escritor pelo de um prato árabe Ou no livro do Kafta ou a Gestapo O Museu Nacional apresenta peças da coleção egípcia recuperadas depois do incêndio Celebridades exibem figurinos extravagantes no Met Gala, um dos eventos de moda mais famosos do mundo Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Serazade Boa noite Boa noite Oito suspeitos foram presos no quarto dia de uma operação policial em Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio A cidade vive uma guerra entre traficantes A missão A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Denunciou a ONU, Wilson Witzel, pelas mortes em confronto com policiais no estado O governador não comentou Segundo o Instituto de Segurança Pública, de janeiro a março, 434 pessoas foram mortas Desde sexta-feira foram registradas pelo menos 13 mortes em comunidades do Rio Assina, Ed E você vai ver a seguir O Supremo Tribunal Federal é liberado para comprar cartápio que inclui lagosta, bacalhau e vinho A gente volta já já 4 pessoas foram assassinadas a tiros na zona norte de São Paulo Segundo a polícia, uma das vítimas da chacina tinha envolvimento com uma facção criminosa Uma jovem empresária acusa as seguranças de uma casa noturna de São Paulo de espancá-la A boate, que é uma das mais badaladas da cidade, já responde a processos por agressão e discriminação O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o turco naturalizado brasileiro Alice Parg, preso na sede da Polícia Federal em São Paulo Vivendo no Brasil há 12 anos, Alice Parg integra um grupo opositor ao governo de Recep Tayyip Erdogan E é considerado um terrorista pela Turquia Ele ficará em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica Até a decisão do Supremo sobre o pedido de extradição E vamos a outras notícias pelo Brasil O Hospital das Clínicas de São Paulo informou agora há pouco A morte do homem que havia ficado gravemente ferido durante um incêndio Provocado por um vazamento de gás numa obra da Sabesp no centro da capital paulista na última sexta-feira Juarez Alves estava na UTI e sofreu queimaduras em 90% do corpo O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto com novas normas sobre o porte de armas Com a mudança a atiradores esportivos, colecionadores e caçadores Poderão comprar mais munição e transportar armas já carregadas O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência Criticou o empenho de Jair Bolsonaro com o decreto das armas que foi assinado hoje A comissão vai analisar o mérito da proposta do governo Fez a primeira reunião hoje O Palácio do Planalto não quis comentar a declaração do presidente da Comissão Especial O deputado Marcelo Ramos Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e pelo SPC Mostra que 2 em cada 10 endividados contrataram alguma empresa para limpar o nome Quase metade não ficou satisfeita com o serviço A partir deste mês o Ministério da Saúde decidiu recomendar que a expressão violência obstétrica seja abolida Um parecer do Conselho Federal de Medicina concluiu que esse termo estimula o conflito entre médicos e pacientes Em uma audiência no Senado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o programa de financiamento estudantil, o FIES, é uma tragédia O ministro Weintraub também confundiu o nome de um escritor com um prato da culinária árabe O governo de São Paulo vai aumentar em 15 minutos o tempo diário das aulas das escolas estaduais O objetivo é abrir espaço na grade para as chamadas matérias eletivas Para isso, a duração das disciplinas tradicionais será reduzida A lição é de... O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou pela segunda vez o empresário Wesley Batista, da JBS Pelo uso de informações privilegiadas para lucrar em operações de câmbio Segundo os procuradores, Wesley comprou dólares na véspera da divulgação da delação premiada dele e do irmão Joe Wesley Envolvendo o então presidente Michel Temer No dia seguinte ao vazamento, o dólar teve uma forte alta e o empresário vendeu dólares com um lucro de 70 milhões de reais A defesa de Wesley disse que ele não tinha como saber quando a delação seria divulgada E que é incompreensível uma mesma pessoa ser denunciada duas vezes pelo mesmo ato Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em um tiroteio numa escola do estado americano de Colorado Beneficiente E você vai ver a seguir A incrível história da... A incrível goleada do Liverpool sobre o Barcelona O time inglês está na final da Liga dos Campeões Artistas usam grafite para denunciar a falta de calçadas adaptadas nas grandes cidades do país A gente volta já já O número de reclamações sobre calçadas sem manutenção ou rampas aumentou quase 20% em São Paulo Para alertar sobre o problema, a ONG Superação convidou artistas para grafitarem em calçadas sem acessibilidade de todo o país A calçada é boa O Tribunal Regional Federal da Primeira Região liberou a licitação do Supremo Tribunal Federal para compra de refeições A lista inclui lagosta, camarão, bacalhau e vinhos com pelo menos 4 prêmios internacionais no valor de quase meio milhão de reais O desembargador Cássio Marques acolheu o recurso da Advocacia Geral da União contra a decisão da Justiça Federal de Brasília O governo federal aceitou recriar dois ministérios em troca da permanência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, no Ministério da Justiça Pesquisadores apresentaram hoje peças da coleção egípcia recuperadas nos escombros do incêndio do Museu Nacional O prédio guardava o maior acervo de arte egípcia na América Latina A direção da Universidade Federal do Rio de Janeiro informou que ainda aguarda uma verba extra de um milhão e meio de reais do MEC para destinar ao Museu Nacional E uma das viradas mais impressionantes da história do futebol, o Liverpool goleou o Barcelona e está na final da Liga dos Campeões Boa noite Boa noite, Brasil! Tchau!